Quando você vai pedir alguém para te fazer um favor, você tem que ser educado. Então, use o verbo can. Can you help me? Você pode me ajudar? Agora, para ser mais educado ainda, troca o can pelo could, que é poderia. Could you do this for me? Você poderia fazer isso para mim? Could you open the window? Você poderia abrir a janela? Agora, para ser mais educado ainda, use a expressão would you mind? Você se importaria, só que depois, qualquer verbo que tiver depois tem que estar com ing no gerúndio, tá? Por exemplo, would you mind closing the door? Você se importaria em fechando a porta? Would you mind doing this favor for me? Você se importaria de fazendo esse favor para mim? Gostou de aprender a ser mais educado ainda ao pedir para alguém te fazer um favor em inglês? Curte, compartilha e até a próxima dica.